No programa ainda tem a canja de um grupo de chorinho, Balaio de Gato. Cadê o meu beijo? Tudo bom? Tudo bem? Você já tá aí no chorinho? Já. Quantos anos você tem? Onze. Onze anos já tá mandando ver aí. São quantos no grupo? Seis. Dois, três, quatro, cinco. Hoje só tem cinco? É? O outro ficou chorando em casa do chorinho. Balaio de Gato. Tá com show no dia 12 de outubro, no Sesc Vila Mariana de São Paulo. Contato pra shows com Balaio de Gato. É um cinco. Um cinco é aonde? Quinze. É Porto Feliz. Perto do Sorocaba. Ah, perto do Sorocaba ali. Porto Feliz, quinze. Três, dois, meia, dois, três, 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 quatro. Três, dois, meia, dois, três, 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 quatro. Há quanto tempo você toca? Três anos. Três? E você? Três anos também. Você? Oito. Há oito anos já, você? Quarenta e sete. Não, o papai começou a tocar depois. Ah, você é pai de quais meninas? Das três. Das três? Que maravilha, quer dizer, a exploração já começa cedo. Mas a gente que explora ele, porque ele não tocava nada e agora a gente obrigou ele a tocar pandeiro para acompanhar a gente. Ah, tocando pandeiro. E você? O intruso. Muito, é, vizinho. Tá certo. Então no quinto bloco hoje nós vamos ouvir aqui uma canja do balaio de gato. Muito obrigado. Obrigado a todos. O grupo de chorinho balaio de gato. Um, dois, um. O grupo de chorinho balaio de gato. O grupo de chorinho balaio de gato. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL